Um ônibus blindado do batalhão de choque da polícia militar foi usado para transportar os presos da delegacia para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Os detentos foram separados em grupos de 10, 41 no total, sendo 10 mulheres. Quem está seu gema aí? Tem alguém que está seu gema, hein? No ônibus, alguns presos fizeram graça para as câmeras. Todos foram presos na Operação Lex Dominus, deflagrada pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Diretoria Geral de Administração Penitenciária. A quadrilha desarticulada é suspeita de crimes como tráfico de drogas, tráfico de armas, homicídios e roubo de cargas. A operação já é considerada a maior da história de Goiás em número de presos e poderia ser maior, já que seis mandados de prisão não foram cumpridos e os suspeitos são considerados foragidos da Justiça. Dez dos investigados já estavam na cadeia. Todos são suspeitos de fazer parte de uma facção criminosa que surgiu no Rio de Janeiro e que aqui em Goiás tinha sede em Itaberaí. As diligências ainda estão em andamento, mas é possível adiantar que nós estamos cumprindo quase uma centena de mandados de ordens judiciais, entre mandados de prisão e mandados de busca e apreensão. Na casa de uma das suspeitas, a sigla da facção pichada na parede. Cedei. Mais de 400 policiais participaram da operação. Imagens feitas pela polícia mostram o helicóptero do Graé sobrevoando o município de Itaberaí. Do alto, os policiais acompanharam a equipe cumprindo o mandado de prisão na casa de um dos suspeitos. Alguns dos investigados estavam dormindo. Esta foto mostra a delegacia da cidade lotada de presos. Todos foram trazidos para esta delegacia em Goiânia. Parentes e advogados lotaram o prédio em busca de informações. O que a gente sabe é que envolve tanto roubo de carga, tráfico de drogas, homicídio também, e a representação criminal é de Itaberaí. Então a gente tem pouquíssimas informações. O que foi passado tanto para mim quanto para os demais advogados é que a cópia do mandado de prisão vai ser encaminhada por e-mail, até no máximo amanhã, meio-dia. Foi pego de surpresa. Foi de surpresa. Foi um choque, mas feito mundo, que a gente não sabe o que está acontecendo. Foram cumpridos ainda 50 mandados de busca e apreensão. Na casa de um dos suspeitos, a polícia desconfiou de uma tomada. Na verdade, era um fundo falso. Balança de precisão. Drogas estavam escondidas dentro do buraco. Droga. Mais droga.